O presidente Lula sancionou hoje a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. A medida torna mais rigorosas as penas para crimes contra crianças e adolescentes que passam agora a ser considerados hediondos. Manipulação de fotos de adolescente com o uso de inteligência artificial em escolas no Rio de Janeiro e no Recife chamou a atenção das autoridades no final do ano passado. Estudantes criaram nudes falsos de colegas e compartilharam em grupos de mensagens. Agora o bullying e cyberbullying serão punidos criminalmente. A nova lei publicada nesta segunda-feira insere as práticas no Código Penal. Se a conduta não constituir crime mais grave, a pena é de multa. E se ela for cometida na internet, também cabe reclusão de dois a quatro anos. A lei também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. O novo texto prevê a exigência de antecedentes criminais dos colaboradores de instituições públicas e privadas que trabalhem com menores. A lei também passa a considerar crimes hediondos a indução ao suicídio ou automutilação pelas redes virtuais, com pena duplicada caso seja cometida por líder de grupo ou comunidade virtual. A produção, intermediação e o armazenamento de imagens pornográficas e o sequestro, cárcere privado e tráfico de menores. Essa advogada e doutora em direito penal explica o que muda com a transformação dos crimes em hediondos. Para ele alcançar a possibilidade de progressão de regime, ele tem um cumprimento maior de pena até em razão do pacote anticrime lá de trás. Você tem a prisão temporária, que num crime comum ela é de cinco dias, quando se trata de crime hediondo é de 30 dias prorrogável por mais 30. A gente não vai ter a possibilidade, por exemplo, de pagamento de fiança para ter liberdade provisória. A lei também aumentou a pena em até dois terços para casos de homicídio contra menor de 14 anos praticado em escola. Para especialistas, a nova lei é bem-vinda, mas é preciso trabalhar a prevenção. É importantíssimo que família, como também a escola, façam um trabalho de parceria. É importante que os pais estabeleçam limites e saibam também com quem está conversando, o que está fazendo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.